Oi, terceiro ano! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia com Tia Laísa. Hoje é dia de revisarmos o conteúdo estudado na aula passada e juntos realizarmos uma atividade. Então é muito importante que você esteja com o seu livro em mãos para que você possa acompanhar a nossa aula de hoje e assim você possa compreender melhor aquilo que estudamos na aula passada, tirar todas as dúvidas daquilo que foi estudado na aula passada e respondermos a nossa atividade, tá? Eu vou dando as orientações aqui, Tia Laísa não vai nos colocar a resposta, eu vou estar dando aqui as orientações e você vai fazendo, vai colocando a sua resposta aí, tá bem? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, antes de iniciarmos o conteúdo de revisão de hoje, eu tenho um recadinho para vocês. Então preste bastante atenção no recado que eu vou deixar para vocês, tá bem? Que vocês reflitam no que eu vou dizer para vocês e que vocês carreguem isso e levem para a sua vida, tá bem? Olha só, a frase que eu trouxe para vocês diz o seguinte, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, isso mesmo, nada é tão nosso, nada é tão meu quanto os sonhos que eu tenho, os sonhos que eu tenho são meus, eu posso guardá-los no meu coração. E o que são os sonhos, Tia? É dormir? É aquele que a gente tem quando deita e fecha o olho e dorme? Não, não, os nossos sonhos são os planos, os projetos, os desejos que nós temos para a nossa vida, para realizar um dia na nossa vida, seja a vontade de fazer uma viagem, seja o sonho de ir para um lugar bonito, seja o sonho de ganhar um brinquedo novo, seja o sonho de ganhar um celular, tudo isso são sonhos que nós guardamos no nosso coração. Então, que você possa viver os seus sonhos, que você possa realizar os seus sonhos e assim você possa ser feliz. Mas, lembre-se de uma coisa, o meu sonho tem que estar de acordo com os sonhos de Deus, os meus sonhos tem que estar concordando com os sonhos de Deus. Eu não posso viver um sonho que vai desagradar a Deus, o meu sonho tem que ser um sonho que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. Porque Deus, ele tem lindos sonhos para cada um de nós. Deus sonha com coisas muito grandiosas para nós. Então, nós devemos o que? Viver de acordo com os sonhos e a vontade dele para a nossa vida. Tá bem, amores? Esse é o meu recadinho para vocês. Espero que vocês levem esse recadinho para a vida, que vocês aprendam muito com ele e que você viva os seus sonhos todos os dias. E peça a Deus, Senhor, que os meus sonhos estejam de acordo com os do Senhor. Que os meus sonhos, as minhas vontades, sejam as suas vontades para mim. Porque, às vezes, nós desejamos muito ter algo, mas não é da vontade de Deus. Não é o sonho de Deus para nós. Então, que nós possamos viver os sonhos de Deus para cada um de nós. E aí, vamos começar a nossa aula de revisão de hoje. Vamos lá? Me acompanhe. Nós vamos revisar e lembrar um pouquinho daquilo que estudamos na aula passada. Olha só. Na aula passada, nós estudamos sobre os recursos da natureza e as matérias-primas. Isso mesmo. Nós descobrimos que a natureza nos fornece matérias-primas que são utilizadas para a construção de objetos, para a fabricação de produtos e objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Os recursos da natureza, eles são importantes para a construção, para a fabricação de vários produtos e objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, os recursos da natureza, eles são muito importantes para nos fornecer matéria-prima que utilizamos no nosso dia a dia. E, tia, como pode ser, de que forma pode ser, como pode ser classificada essas matérias-primas? Olha só. As matérias-primas, elas podem ser de origem animal, que são aquelas que são fornecidas pelos animais. São aquelas que nós obtemos através dos animais, como, por exemplo, o leite, o couro, a carne, os ovos. Os ovos são aqueles que são fornecidos pelos animais. Matéria-prima de origem animal. A matéria-prima, ela pode ser de origem vegetal, que são aquelas obtidas das plantas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o cacau, o trigo, entre outros. O tomate, para a fabricação aí do molho de tomate que nós estamos vendo aqui. Nós temos também as matérias-primas de origem mineral, que são aquelas extraídas do solo, como o minério de ferro, o ouro, o cobre, a areia. Tudo isso são recursos, são matérias-primas de origem mineral. Então, nós aprendemos o quê? Que as matérias-primas, elas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Esses três tipos que nos são fornecidos diariamente, para a fabricação de vários produtos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Então, foi isso aí, basicamente, o que nós estudamos na aula passada. Mas nós também vimos o trabalho e o produto que consumimos. Nós vimos que um produto, para chegar até a nossa casa, ele passa por vários profissionais, ele passa por um longo processo, por um processo até ser construído, até ser preparado, até ser fabricado, para chegar às nossas casas, para que nós possamos consumi-lo. Então, nós vimos na aula passada a construção de uma roupa de algodão, uma roupa, uma peça de roupa. A peça de roupa, ele passou por um processo, um processo bastante grande, onde envolveu o trabalho de vários profissionais, como, por exemplo, ele precisou do trabalho do agricultor no campo, para colher o algodão, ele precisou dos operários na fábrica, para transformar esse algodão em tecido e em linhas, ele precisou também do costureiro, ou da costureira, para construir, para costurar a peça, a roupa, e precisou chegar até o vendedor, chegar até uma loja, para que o vendedor pudesse vender aquela peça. Então, os produtos que nós consumimos, eles necessitam do trabalho de várias pessoas na sua fabricação. Já imaginou se a blusa, por exemplo, se a tia vai comprar uma blusa, e isso apresente do trabalho do agricultor, e como seria, né? Então, ele passa por um processo muito grande. Não é só o costureiro que fabrica a roupa, vem todo um processo, até chegar às nossas casas, para que nós possamos vesti-la, usá-las, né? Então, o trabalho, né? E os produtos que nós consumimos, precisa da ajuda de muitos profissionais. Obrigada a todos vocês, profissionais, que trabalham na construção, na fabricação, na produção, dos nossos alimentos, das roupas que vestimos, de vários e vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bem? Agora, nós vamos para a atividade. E para a atividade, nós vamos abrir o livro na página 102. A primeira atividade é na página 102. Olha só, bem aqui, página 102. Abra aí o seu livrinho na página 102, pega aí o seu lápis, a sua borracha, e vamos responder essa atividade juntos. Eu não vou colocar a resposta aqui na tela, não. Ah, eu vou explicar e você vai fazer a sua resposta aí, tá bem? Pede ajuda aí do papai, da mamãe, do irmão, da irmã, do tio, do primo, quem está aí te auxiliando. Pede ajuda que nós vamos... Eu vou explicar e você vai responder. Na página 102, nós podemos ver aí uma tirinha. Essa tirinha é do personagem Zé Pequeno. E vamos ver aqui o que é que Zé Pequeno está falando aqui nessa tirinha, nesse texto em formato de tirinha, aparecendo essa historinha em quadrinhos. Olha só, Zé Pequeno diz assim, Zé Pequeno, ele está falando para um pé de milho. Ele está perguntando ao pé de milho o que é que ele quer ser quando crescer. Mas por que Zé Pequeno está falando isso para o pé de milho? Vamos entender agora na atividade. Olha só, a questão, a pergunta é a seguinte, qual é a planta que aparece na história? Ou, já falei anteriormente, qual é a planta que aparece aqui na história? O pé de milho. Isso mesmo, o pé de milho é a planta que aparece aqui na história. E aí você coloca, o pé de milho. Não é cantando, tá bom? Vai escrever, pé de milho. Letra B. Por que Zé Pequeno perguntou se a planta vai querer ser canjica ou fubá quando crescer? Por que ele perguntou lá para o pé de milho se ele vai querer ser canjica ou fubá quando crescer? Você sabe o porquê dessa pergunta? E Zé Pequeno está maluco, né? Perguntando para o pé de milho o que ele vai querer ser quando crescer. Olha só, Zé Pequeno perguntou isso porque o milho é a principal matéria-prima para a produção do fubá e da canjica. Então, é através do milho que se é fabricado o fubá e a canjica. Por isso que Zé Pequeno perguntou para essa planta se ela vai querer ser fubá ou canjica. Porque é através dela que é fabricado, produzido esses dois produtos. Quem gosta de canjica? Eu gosto só um pouquinho. E fubá, alguém gosta? Ah, um bolinho de fubá é bom, né? Mas eu gosto um pouquinho só de canjica. Eu prefiro comer o milho. Eu prefiro o milho, certo? O milho cozido, o milho assado. Eu não gosto muito da canjica e do fubá, não. Mas tem muitas pessoas que gostam. Então, a canjica e o fubá, ele pergunta isso para o pé de milho. Porque é através do pé de milho, através do milho que está lá no pé, da espiga de milho, que se é fabricado a canjica e o fubá. Letra C. Escreva o nome de outros alimentos produzidos, tendo o milho como matéria-prima. Diga aí o nome de outros alimentos que podem ser produzidos, sendo o milho matéria-prima. Ah, tem um que a gente gosta muito, aqui no Nordeste. O que é, tia? O cuscuz. O cuscuz, ele pode ser produzido tendo o milho como matéria-prima. O cuscuzinho lá de milho, que delícia, bem quentinho com a manteiguinha. Fica perfeito. Outra coisa também, a pamonha, o bolo de milho. Se você lembrar de mais alguma coisa aí, você coloca também. Você vai escrever, então, o nome dos alimentos que são produzidos, tendo o milho como matéria-prima. Agora vamos para a segunda questão. Vamos lá? Segunda questão. Relacione cada um dos produtos. Quais são os produtos, tia? O pão e o papel, a folha de papel. Como com a principal matéria-prima utilizada em sua fabricação. Você vai dizer assim, você vai relacionar. O pão, tia. O pão, ele é fabricado de quê? Através de quê? E o papel, ele é fabricado através de quê? Olha só. O pão, ele é fabricado através do trigo. O trigo, o trigo é utilizado para fazer a farinha de trigo e aí ser feito o pão. Então, o pão tem como principal matéria-prima o trigo. Então, o papel tem como principal matéria-prima o quê? A madeira. Muito bem. A principal matéria-prima que é utilizada para a fabricação do papel é a madeira. Isso aí. E aí você consegue responder a sua atividade. Então, você vai colocar aqui a letra A e aqui a letra B. Aí, na segunda questão da sua atividade, da página 102. Acabou por aqui? Não, não. Não acabou por aqui. Abra o seu livro na página 106. Abra aí o seu livro na página 106 agora. Nós temos outra atividade. Estou abrindo aqui. Página 106. Abra aí o seu livro e vamos fazer essa atividade. Na página 106, nós temos a primeira e a segunda questão que diz o seguinte. A primeira questão diz assim. As imagens abaixo mostram alguns produtos que consumimos diariamente. Escreva o nome de um dos profissionais envolvidos em sua produção. Qual é a pessoa que trabalha? Uma das pessoas que, é claro, não é só uma. Um dos profissionais que está envolvido na fabricação, na construção desses produtos aqui. Quais são os produtos, tia? A cadeira, feita de madeira. A camisa, o arroz e o pão, nosso prevencioso pãozinho, pão francês ou pão de sal, como nós chamamos aqui em Itabaianinha, né? Aqui em Sergipe. Pão de sal. Então, aqui são quatro produtos. Nós precisamos saber quem são os profissionais que estão envolvidos, quais são os profissionais que estão envolvidos na fabricação de cada um desses produtos. Olha só. Qual é o principal profissional? Aqui nós temos agricultor, padeiro, marceneiro e costureiro. Para se fabricar a cadeira de madeira, qual é o profissional envolvido nisso? O costureiro? Ah, o costureiro costura a cadeira? Não, não, tia. O principal profissional envolvido nisso aqui é o marceneiro. O marceneiro é quem corta lá a madeira, bate os pregos, deixa a cadeira bem bonita para que nós possamos utilizá-la, possamos sentá-la, né? E a camisa? O principal, quem é que está envolvido? Quem é que fabrica a camisa? O padeiro. O padeiro faz a camisa e coloca a camisa para assar. Ah, tá. Ah, não. Tia, o principal profissional. O profissional envolvido na fabricação da camisa é o costureiro. O costureiro é o principal profissional. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Você vai colocando suas respostas nessa linha aqui, tá certo? Olha aqui, olha, nós temos essa linha. Nós temos essa linha. E aí você vai escrevendo a sua resposta, o nome do profissional que está envolvido na fabricação desses produtos. E o arroz? Quem é o profissional que está lá envolvido, que cuida, que planta, que colhe? O agricultor. Muito bem. O agricultor é quem planta e colhe o arroz. E o pãozinho quentinho de sal ou francês? Quem é que faz? O costureiro. O costureiro costura o pão. Nossa, que estranho. Não, não. Quem faz o pão é o padeiro. Então, muito obrigado ao agricultor, ao padeiro, ao maceneiro, ao costureiro. E a todos os outros profissionais que estão envolvidos na fabricação de vários produtos que nós necessitamos e utilizamos no nosso dia a dia. Meu muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Então, aqui foi a primeira questão da página 106. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, você vai escolher um produto que você consome ou utiliza no seu dia a dia. Pesquisar quais são os principais profissionais que trabalham para que esse produto chegue até a sua casa. Você vai escolher um produto. Hum, o que é que eu penso aqui? Estou aqui com o meu celular. O meu celular. Digamos que eu escolhi meu celular. Então, eu vou pesquisar quem são os principais profissionais que trabalham na fabricação desse celular. Ou do lápis, ou do livro. Qualquer coisa que você utiliza aí no seu dia a dia. Você escolhe e vai lá fazer uma pesquisa na internet. Pode ser eu conversando com alguém sobre os principais profissionais que estão envolvidos na fabricação desse produto. Que trabalham para que esse produto chegue até a sua casa. Capricha aí na sua atividade, tá? Deixe bem bonita, bem legal. Faça com capricho. Porque a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu deixo um beijão para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula. 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 Legenda Adriana Zanotto